Imagine que de uma hora pra outra você começa a ficar assim. Uma tontura forte, incontrolável. Foi exatamente isso que esta empresária sentiu quando estava em casa, assistindo televisão. Ela começou leve e de repente, depois de um tempo, eu comecei a ficar... Não suportei mais ver televisão, parece que estava tudo girando. Mônata estava com uma doença do labirinto, que muitas vezes é chamada de forma errada de labirintite. A gente tem pacientes aqui que, apesar de ter uma família que tem vários casos de problemas de labirinto, mudando o seu estilo de vida, incluindo a atividade física, melhorando a alimentação, ele previne, ele fica sem apresentar o quadro clínico. O labirinto é um órgão bem pequeno, que fica na parte interna do ouvido. Ele é responsável pela audição e também pelo equilíbrio. Existem cerca de 300 tipos de doenças do labirinto. 20% são genéticas, mas 80% não são e podem ser evitadas. A doutora Eco preparou uma mesa aqui com vários itens saudáveis e também que não são saudáveis para o labirinto. Daqui para cá são coisas que fazem bem, daqui para cá coisas que fazem mal. Doutora, por que esses alimentos e a água fazem bem para ter um labirinto saudável e evitar essas doenças do labirinto? Então, o labirinto, o ouvido interno, ele é muito sensível à oferta de oxigênio e glicose. Então, tudo que afeta essa oferta, ele vai interferir no funcionamento desse órgão. Então, um dos maiores inimigos do labirinto é o açúcar. Então, a grande verdade é que a maioria das coisas que a gente come, ele vai virar açúcar em algum momento. Só que alguns itens, como é o caso do açúcar, da balinha, pipoca, carboidratos, eles vão virar açúcar muito rápido. A gente chama de carboidrato de absorção rápida e causa um pico grande de insulina e, posteriormente, hipoglicemia. Tudo que é rico em fibra, a aveia é um exemplo dela, tem bastante fibra, também não deve ser ingerida em grandes quantidades, também tem carboidrato, mas é um bom carboidrato. Então, tudo que tem fibra e é in natura, ele vai ter uma glicose que vai ser absorvida mais lentamente. Entre as bebidas, cuidado com os refrigerantes e o café. Ele faz vasoconstrição. Então, tudo que eu estou falando vai afetar, no final das contas, a oferta de oxigênio e de glicose para esse órgão que é tão sensível a essa flutuação. O café, a gente recomenda, em pessoas que não têm problema de labirinto, que seja ingerido, no máximo, três xícaras ao dia. Por outro lado, é importante beber muita água. A hidratação, ela é extremamente importante até para liberar, livrar os eletróleos, toda a parte ruim do organismo, as quicinas, né? Em caso de dúvidas, é importante procurar um médico para fazer o diagnóstico correto. Mônata fez isso e, mudando hábitos, conseguiu controlar a doença. Eu consegui resolver esse problema com a alimentação. Eu comecei, eu tinha uma dieta muito ruim, eu comia mal, comia muito açúcar, muito chocolate, tomava muito refrigerante. Aí, eu fiz uma consulta, né? O Otorrino me orientou que eu deveria cuidar melhor da alimentação, acrescentar fibras, alimentos naturais, evitar abrir embalagens e descascar mais frutas. Então, foi com essa mudança de hábito que eu consegui melhorar bastante.